Estamos colocando aqui, ó, caraca aí, na moral, certinho, moleque, certinho, ó, se mais um pouquinho não dava aqui, caraca, cara, aí, cagada, hein, aí os parafusos deu certinho ali, mas mais um pouquinho não encaixava aí, ó, aí, como é que ficou, ficou top, hein, galera, as memórias aqui agora que eu reparei, eu coloquei o contrário, ó, mas já foi, não dá pra descolar e colar, né, senão vai perder o adesivozinho, então vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim, ó, HyperX pra lá e pra cá, É bom que fica bonito, aí, ó, bicho vindo, ó, bicho vindo, ó, bicho vindo, aí, ó, galera, o bicho tá vindo aí, ó, tá montando já, botando a placa, ficou bonito, hein, cara, ficou mais bonito, aí, ficou mais bonito aqui, casou, galera, casou muito melhor, cara, casou muito, o que tu achou, ficou mais bonito, ficou mais bonito porque tudo que é sofrido, galera, é mais bonito, que caraca aí, caraca, pô, na mão, caraca, a gente tá limpando o culho aqui, ó, deixou brilhoso aí, ó, osso, já não tá osso, cara, cara, um calor do caramba, Mas aí, olha como é que ficou, cara, ficou muito, muito da hora, agora vamos colocar aqui o dissipador, vamos formatar e botar a placa de vídeo e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. bazuca aqui, ó, pra... Bonitinho. Olha o teclado, galera. Não é mecânico, né? É um teclado bonito, iluminado aí pra... Mas tá bom. Cheio das luzes, tá ligado? Aí a fonte, Game Max, galera, ficou muito aí, ficou absurdamente bonito, galera. Olha aí, caraca, cara. Você nem fechou nem... Cara, eu... Pô, bota sua tampa só pra... Só pra ver como é que fica aquela lateral. Vamos botar o acrílico aqui? Só pra ver, né? Só pra ver como é que fica. Acho que não vai dar... Ah, mas ficou bonito. Ah, ficou... Pô, mesmo assim, ficou bonito pra caraca aí. Galera, não finalizamos assim. É, ficou... Dá pra ver por dentro. Cara, ficou manequim. Ficou muito maneiro, cara. O que a gente vai fazer agora? A gente tá formatando. Vamos instalar o drive da placa de vídeo pra ver se a placa de vídeo realmente tá funcionando perfeitamente. Ela tá ligada aí direitinho, tá show de bola, tá? Tá formatando aí. Agora só a gente aguarda aí essa... Esse PC cilindro maravilhoso. Eita. PC ficar pronto. Então, bora aguardar? Já finalizamos a formatação, tá? Xandão? Agora tá ok. Agora tá show. E galera, aconteceu alguns imprevistos, tá? Porque a gente teve alguns problemas pra instalar o drive dessa placa de vídeo. A gente tentou baixar pelo site da fabricante, não conseguimos. Não conseguimos. É... O que que a gente fez? A gente baixou pelo... Drive Buster. Usamos o Drive Buster. Instalou de boa. Agora a gente vai atualizar tudo direitinho. E galera, colocamos já outra placa mãe. Ficou muito top. E pro pessoal, galera. Teve pessoas que falaram aí que foi por causa da PCI Express 2.0 que na outra placa de mãe não funcionou. E a placa de vídeo é PCI Express 3.0. Galera, não tem nada a ver. Posso ser incompatibilidade? Ou até pode, mas... É... O que acontece? Aqui no canal a gente já pegou a placa 775 com o PCI Express 2.0 e botou a GTX 970 e funcionou de boa. Tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal. Quem quiser assistir, assiste lá. A gente fez com o Core 2.4, se não me engano, né? Foi. A gente colocou a GTX 970 no Core 2.2, no 775. E a PCI Express era 2.0 e a placa de vídeo era 3. Então, ou seja, não é problema disso. Posso até ser que a placa de vídeo esteja com problema. A placa mãe esteja com problema. Também. Pode ser, galera. Pode ser. Então, a gente vai testar tudo direitinho, tá? Aqui funcionou de boa. Tá. Tá tudo bom. Tá? Tá funcionando de boa. A gente colocou a placa da AMD. Agora a gente vai mostrar aqui a configuração que a placa de vídeo a gente instalou. Tudo direitinho, né? Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui, ó. Já abrindo aqui pra vocês verem, tá? Tá aqui o CPU-Z mostrando o processador. Cadê? Aqui, ó. É o FX-4300. Tá? Dá pra segurar aí, gente? Que eu vou mostrando. Fica melhor, né? Aí, ó. Deixa eu ver mais próximo aí, ó. 4300. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. CPU-Z. Placa de vídeo, ó. Tá vendo? RX-550. Tá vendo aqui, ó. RX-450. RX-550. RX-550. Clock, clock, memória. Cadê? A placa mãe. Tem tudo aqui. Toda a especificação direitinho. Aqui, ó. No gerenciador de dispositivo. Tá aqui, ó. RX-550 instalado direitinho. Bonitão. Tá perfeito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Temperatura do processador. Eu acho que... Aqui é meio confuso. Eu acho que tá batendo aqui. Qual é? 28 graus. Às vezes dá um pico aí pra... Não sei quanto. A placa de vídeo, galera. Parece que tá bugado, cara. Não sei. Tá 27 graus, cara. Tá muito... Tá muito frio isso aqui. A gente vai rodar uns testes depois nela aqui pra ver. Mas se for, a temperatura tá legal. Tá legal. Aí o computador tá fluindo direitinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a configuração dele completo. A configuração, galera, é um FX 4300, tá? AMD FX 4300. 3.8. Sistema para essa Windows 10 64 bits. Tá com 8 GB de memória RAM DDR3. E está com a nossa placa de vídeo aí, ó. A G... RX 550 de 4 GB, galera. A gente já tá instalando alguns jogos aqui pra poder testar pra vocês, beleza? Já finalizamos aí a nossa formatação. PCzinho tá... Cara, tá top. Deixa eu apagar a luz aqui. Apagar a luz aqui pra vocês verem. Tô lá que eu não apago errado. Isso aqui do quê? Aqui mesmo, ó. Apagar a luz aí. Apagar a luz aí, deixa o pessoal ver de novo. Já tá tudo afanado. Então, isso já apagado já, né? Aí, ó. Só essa minha... Olha, galera, como é que ficou muito top esse computador, beleza? Galera, agora... Como parte do... Só o teclado que a gente botou o outro teclado, né? Trocamos, mas vocês viram aí. O que a gente vai fazer agora, galera? Teste. Vamos fazer os testes aí desse computador. Games, agora eu gosto. Games tudo direitinho. Vê a temperatura. Vê se tá realmente funcionando perfeitamente, né? E já vamos iniciar já a montagem do outro. Beleza? Pra participar, se é inscrito no canal, deixa o like e comentar. Ativa o sininho aí pra receber no botão. Ativa o sininho. Não tá recebendo? Tá lascado, né? Estoura o botão de like. Chora. Chora. Se não, né? Galera. Tá maneiro, tá topo. Tá maneiro, né? De humilde, de humilde aqui pra... E são dois. São dois, né? Então, galera, isso foi o mais um vídeo do canal do NFL Games. Se você for no canal, se inscreva. Estou no botão de like. Me siga no Instagram. Valeu. Até a próxima.